Olá, o programa feito para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas está no ar. A Prefeitura de Lauro de Freitas assinou na última sexta-feira um contrato com a Caixa Econômica Federal para a construção de mais um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida no município. O residencial Santo Amaro de Ipitanga será construído em areia branca e terá 890 unidades habitacionais. A tarifa dos ônibus metropolitanos iniciou a semana mais cara. O valor, que anteriormente era de R$ 3,30, foi reajustado e agora custa R$ 3,60. O aumento atingiu todas as linhas de Lauro de Freitas. A Secretaria de Saúde do Estado divulgou na última terça-feira dados a respeito da doença misteriosa que causa fortes dores musculares e urina escura. De acordo com a CESAB, o número de casos suspeitos da doença aumentou para 52 na Bahia e Lauro de Freitas já registrou um caso da doença. Nesta semana, Lauro de Freitas recebeu dois veículos novos do governo do Estado, uma ambulância e uma viatura da Polícia Civil. Cerca de 200 servidores da Prefeitura foram exonerados de seus cargos através de publicação no Diário Oficial do Município na última segunda-feira. Os funcionários ocupavam cargos comissionados na administração municipal. Na mesma edição do Diário Oficial, cerca de 30 novos funcionários foram nomeados. E para finalizar o programa de hoje, as nossas dicas para o final de semana. Sábado acontece o primeiro encontro mensal de Carros Antigos de Salvador de 2017, no Vila Verde Street Mall, em Vilas do Atlântico. Nesta edição do Em Casa, haverá arrecadação de alimentos para a instituição Aldeias Infantis, que cuida de crianças em Lauro de Freitas. As doações podem ser feitas no próprio shopping. E no domingo, a partir das 17 horas, começa o projeto Verão Sunset System, com o músico Rafael Pondé e DJ Rifas no Mariposa, em Vilas. A entrevista completa com o músico você confere aqui na página da LFTV. Outras informações você encontra no nosso site, lftv.com.br. Até semana que vem!